Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Melito E hoje eu estou aqui no canal do Fakezinho E sim galera, eu sou o novo integrante Da Toonetta Sim, sim, sou eu mesmo, meu canal tá aí na descrição Passa lá, se inscreve E é nóis, então eu vou jogar aqui Eu peguei a conta dele Aqui e tudo mais E eu vou jogar na conta dele, vamos ver como eu vou jogar Aqui porque eu sou meio ruim, tá gente? Então eu espero que vocês gostem do vídeo Tá bom? Então é isso, deixa o like Seu favorito, se inscreve no canal do Fakezinho No meu canal e bora lá Fui! Pronto galera, começou a partida E mano, vamos tentar ganhar aqui A primeira partidinha Sim galera, sim, eu estou no canal do Fake Meu Deus do céu, não dá, não dá E eu vou hackear o canal do Ghost Logo menos vocês vão ver Sim, eu vou hackear, entendeu? Não quero nem saber Porque sim, eu quero e já era E, peraí Opa, tem um carinha ali Já vamos tentar pegar esse cara aqui Que eu acho que ele já tá Nossa, ele já tá loucazo ali Acho que ele matou o carinha ali Não Vamos tentar matar ele Meu Deus, quase morri Quase morri Peraí Beleza Bora pro meio já Ó, já tem um carinha aqui, ó Já vamos pegar esse cara O combo do Melitinho vai como? Ah não, véi Pegamos Nossa, ainda bem que eu não tomei tapa Nossa senhora Nossa senhora O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Ge... Nossa senhora Eu não... Não, a... Eu fiquei triste Eu fiquei triste Eu tava jogando muito bem Eu não quero Pronto galera, começou a partida, mano Vamos tentar pegar já tudo aqui Opa Já começou Nossa, eu já dropei tudo ali Gente do céu Mas bora lá Bora lá Vamos tentar pegar mais a sanzinha Eu acho que eu já vou ruxar nesse cara aqui, ó Peraí Vou ruxar no carinha aqui do lado Bora lá Bora lá O carinha já... Ih, o carinha já saiu daqui, mano O carinha já saiu daqui E o outro? Os dois já... Meu Deus do céu Os caras tão muito rápido Os caras tão muito rápido Peraí Nossa Nossa Que isso? Que isso, gente? O cara não morre Ai, eu tô tomando dano de fogo Por isso que eu tô... Nossa senhora Eu nem percebi Eu nem percebi Bora lá, bora lá Eu vou tentar pegar esse cara aqui já Tá... Loucaso Ah não Eu morri Eu morri Não gostei Não gostei, não gostei Pronto galera, voltei E mano Bora lá Agora... Nossa, essa ilha é muito difícil Essa ilha... O negócio é meio tenso Bom, a gente já vai ser... Vai, vai Quatro segundos Não, não vai dar certo Não vai dar certo Tem um delayzinho ali Deixa quieto Se bem que eu não peguei nada de armadura, né? Eu deveria ter ido Cadê o cara? O cara já foi O cara já foi embora O outro ali também, provavelmente Já todo mundo já foi embora Meu Deus Os caras estão malucos Ó, a gente já vai nesse cara aqui Tá paradinho Beleza Matamos Na verdade ele tava pegando o baú, velho Ele tava pegando o baú Vamos ver Vamos ver desse lado Nossa senhora Os dois caíram Ainda sobrou uma galinha aqui Que que é isso, mano? Pera aí que falta só Será que o outro cara que tava aqui Conseguiu sobreviver? Não, falta três ainda, galera Vamos ver se tem mais alguém por aqui Vamos analisar aqui a área Opa Pera aí Deixa eu ver se tem alguém pra cá Não Tem um cara voandinho aqui Pera aí Tem um cara voandinho Ele tá fudinho, mano Nossa, ele tá com pouca vida Matei Matei Deixa eu recuperar minha vida aqui Mano, é essa É essa A gente vai conseguir ganhar Pera aí Deixa eu ver se ele não tinha Não, ele não tinha nada de De espada boa Vamos ver Onde o último Não, falta mais dois caras Nossa, eles estão Eles estão numa treta doida ali Vamos, vamos, vamos Vamos Ah, não Ah, não Não, não, não Esse cara tá Tá de brincadeira com a minha cara Esse cara tá de brincadeira com a minha cara Esse cara tá de brincadeira com a minha cara Pera aí Ele vai ficar fugindo mesmo? Ele vai ficar fugindo Meu Deus Não, não Quase morri Caraca, que bicho filho da mãe Pera Nossa O bicho Vocês viram isso? Nossa senhora Pera aí Cadê ele? Ele tá ali, ó Ih, que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Nossa, nem pra cair Nem pra cair Calma Deixa eu recuperar a vida aqui, gente Que tá bem Tenso Mano Esse cara é muito chato Esse cara é muito chato Pera Ah, não Não, 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 não Nossa senhora Eu não acredito Eu não acredito A gente tava indo muito bem, velho Muito bem Pronto, galera Já voltamos em outra partida E, mano Eu peguei Uma calça aqui Doida Opa Eu vou colocar isso aqui em primeiro Que vai que alguém já vem ruxando Bom Eu já peguei a espadinha Ah, é Agora tá melhor Ó, eu já pensei que o cara já tava vindo pra cá Pera aí que a gente vai fazer uma loucura aqui Não A gente vai fazer uma loucura A gente vai fazer uma loucura O cara tá fudima Hum Não vai dar bom, não Acho que não vai dar bom, não Nossa, que isso Que isso Nossa Gente Que porra O que Não entendi nada Eu tô meio com o do nada Pronto, galera Entrei em outra partida, mano Ó, essa aqui A gente vai ter que ganhar Não Tem como Eu amo esse modo Porque é muito mais rápido Tipo, você já nasce e já vai Pra outra A ilha Opa Lilia, tá certo Tá certinho Ó, já vamos pra esse cara aqui Esse cara tá parado Tá sem nada Vamos pra esse cara aqui Ah, mano O que que tá acontecendo com a Epixels? Só tem hack Jesus amado Não gostei Não Vamos pra outra partida Pronto, galera Já entrei em outra partida, mano Ó, agora Não, essa partida aqui A gente tem que vencer Eu vou tentar jogar mais Na cautela, né Não tentar Ficar focando em ninguém Provavelmente alguém já vai vir pra minha ilha É Ou foi impressão Foi impressão minha Pera aí Impressão minha, gente Eu pensei que tinha alguém já na minha ilha aqui Mas tá tudo certo Ó, aquele cara já tá meio paradinho A gente vai tentar focar ele A gente vai tentar focar ele Já foi Já foi Aquele ali também tá paradinho Já foi um Quer dizer, já foi dois, né Ai, meu Jesus Ai Meu Deus do céu Quase Quase fui embora Quase fui embora Vamos tentar Ó, falta poucos players Pera aí Não tem ninguém pra cá Não tem ninguém pra cá Tá de brincadeira Ó, vamos tentar pegar esse cara aqui Vamos tentar focar ele Já foi um Nossa Ah, não Eu não gostei Pronto, galera Entrei na última partida, mano E vamos tentar ganhar essa aqui, hein Vamos tentar ganhar essa aqui Ó, essa aqui eu vou tentar ficar mais pela ilha mesmo Porque Provavelmente Os caras vão vir em certeza pra minha ilha já Quer ver? Certeza, certeza Bom, já vamos equipar tudo certinho Pera aí Pronto Vamos ver O que vai Rolar por aqui, ó Tem um cara parar Ah, não Ó, o cara já foi pra outra ilha Né Brigar Pera aí Já foi um Nossa Nossa Foi dois Mano, eu tô combando demais Mas tem uns caras que parecem ser muito hack Do nada Do nada Vamos tentar pegar Não Eu não tenho peitoral Nenhum deles tinha peitoral Nossa Tá Vamos comer maçã aqui Vamos tentar recuperar a vida Pera Pera aí Pera aí Que que é isso Cadê os caras? Tem um cara ali Tem um cara ali Já vou Já vou com o bandinho pulando Já foi Nem vi a cor do cara Nem vi a cor do cara Pera Falta mais três Galera Falta mais três Eu tô sentindo que essa vai ser Vai ser agora Vai ser agora Eu dei um tapa nele Eu dei um tapa nele Tá Tem Tem Os caras tão tudo brigando ali no meio Os caras tão tudo brigando ali Nossa Vai, vai, vai Mata ele Jesus amado Os caras tão brincando com a minha cara Beleza Matei um Falta o último Falta o último Cadê o cara? Nossa É a última partida É a última partida Eu falei Eu falei que eu ia ganhar essa minha Nossa Consegui Consegui Então é isso galera Deixa seu like Seu favorito Se inscreve no canalzinho do fake Se inscreve no meu canal Que tá aqui O primeiro link da descrição Tamo junto Muito obrigado por ter assistido E falou Fui Tchau